Tu quer escutar isso? Jejurin é o brabo do momento Uá, para tudo! Máquine do Youtube tá em outro patamar Valeu! E vai passando no trenzinho, desfila com a tropa Isso é o DJ, que é, que é, que é Akinara, que é, que é, Akinara, que é, Akinara Bota tua cabeça de força que tu é o brabo, a balançação Jejurin é o brabo, a balançação Jejurin é o brabo, a balançação Uma e meio, duas horas, elas sobem a rua da mina Já querendo, já querendo com a tropa do robô Com a tropa, com a tropa, com a tropa, com a tropa Com a tropa do robô, com a tropa do robô Com a tropa do robô, com a tropa do robô Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da tropa da tropa do bixi da tropa da tropa do bixi Ninguém te esforçou, ninguém te esforçou e o porquê que isto tá na teta de abate da tropa do BX. Ninguém te esforçou, ninguém te esforçou e o porquê que isto tá na teta de abate da tropa do BX. Agora aguenta, agora aguenta, a tropa do BX te pegando na sequência. Agora aguenta, agora aguenta, agora aguenta, a tropa do BX te pegando na sequência. Agora aguenta, agora aguenta, agora aguenta, agora aguenta, a tropa do BX. Tá mais avançado que a NASA, né? Só lançamento fora do normal P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O.P.O O novinha, sapatinha, pode vir que a hora é essa O novinha, sapatinha, pode vir que a hora é essa Bego, bego, jacaré Hoje só tô ouvindo ele, maquinha do Youtube Mas dá o susto da Nádia ao comentário da sua tela Mas dá o susto da Nádia ao comentário da sua tela Aqui o jacaré, o bebê rei delas, o nariz rei delas, o PT rei delas E que você é, o cancinho Bebado de cama, bebado de cama, boxe parece um bichu, bichu, bichu O chink rei delas, o PC rei delas, o GG rei delas, o Kreti do 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 rei delas Marcelinho rei delas, Mano Silva rei delas, o Kreti do rei delas, o Kreti do rei delas, o Kreti do rei delas E que você é, o Kreti do rei delas? Me bota, te boto, puxa meu cabelo, me dá um azul Me bota, te boto, puxa meu cabelo, me dá um azul Me bota, me soca, me soca, tu, 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 no Pshu Seu gostoso? Seu gostoso? Guestoso? Gostoso 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 Gostoso